Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Hoje eu estou aqui no sertão do Pernambuco, vim até aqui ver o tanque de pedra que a gente fez um trabalho aí por canal Zé Maria Lima. Aí gente, eu sou nordestino e está com muitos anos que eu não vejo canjerona. O Zé já colheu umas aqui, ó. Cangerona, gente, é isso aqui, ó. É um amigo do Cajá, amigo não, é da família do Cajá. Isso aqui é muito saboroso, o suco é muito bom. E eu vim aqui e o Zé falou, olha, tem ali umas canjeronas? Falei, vamos lá provar. Então aqui, gente, no nordeste, a riqueza é quando chove. Eu vim aqui, está chovendo. Todo esse verde aqui, se passar dois, três meses sem chover, Zé, seca tudo, né Zé? Some tudo, fica só a terra e as pedras. Então, gente, aqui a riqueza do nordeste é a chuva. Então, eu não vou falar que eu dei sorte, porque eu acredito muito que Deus trabalha. Então, a sorte, para mim, ela não existe. Existe o trabalho de Deus, a proteção de Deus e o provê de Deus. Aí, veja bem, ó. Você vem aqui no pé, ó. Aí você vai colher. Essas, tem pessoas que gostam, ela é quase madura. Eu prefiro bem madurinha, igual essa aqui, ó. Está um pouco alta, eu vou vir aqui, ó. Catando no pé assim, gente, não tem nenhuma sujeira. Você pode catar e consumir na hora. Entendeu? Agora, as que caem no chão, você não pode consumir. A não ser que você escolha um que caiu agorinha e você lave bem, né? No chão tem que lavar. Mas, você vem aqui, ó, do outro lado. Olha, ó. Essas aqui estão de vez, gente. Essa aqui estrava no dente. É muito bom. Eu, quando era criança, eu gostava de subir no pé de cangerona. Isso aqui, gente, quando carrega muito, ela faz lama no chão. Por quê? Porque elas carregam. A madureza cai quase tudo de uma vez. É pouco tempo, já cai tudo. Olha só. Essa aqui está de vez. Isso aqui, gente, se você não te acostume, o único defeito da cangerona é que adormece os dentes. Então, você comer muito e adormece os dentes. Tem gente que descasca, ela quebra a cangerona e para não tocar no dente o caroço, que é o caroço que faz... Né, Manoel? Lavadinha aqui que eu trouxe para você, amigo. Lavadinha. Olha, essa aqui está bem madurinha aqui, ó. Isso aqui. Olha só, Manoel, eu trouxe aqui a mão. Deixa um pouco mais para lá. Aí, ó. Essa aqui está lavadinha, gente, ó. E amarelinha, ó. Ele catou aqui uma amarelinha. Então, eu gosto assim. Amarelinha, ó. Gente, esse aqui é o Manoel. Ele montou um canal, fez um canalzinho, Jornada do Manoel. Por que eu falo canalzinho? Porque está com poucos inscritos. Então, vai lá e se inscreve no... Vai lá, Manoel, fala aí. Você vai no canal Jornada do Manoel e vai lá estar 260 vídeos diferenciados para você escolher um e assistir com a sua família, sentado no sofá. Ajuda esse canal. Ele tem um grande projeto aqui para a região do Norte e Nordeste do país. E eu conto com você. Ó, o plano do Manoel é fazer isso aqui, ó. Aqui nesse Nordeste, ó. Aqui a pedra é pertinho, ó. É pertinho. Então, a pessoa vem, pega uma máquina, tira a terra, ó. E quando chove, ó, junta. Aqui, ó. Aqui tem uma... Como se fosse um mato. Isso aqui é da própria água. É uma proteção, né? Então, essa água aqui é para consumo do gado. Lavar vazia, tomar banho. Isso aqui chama de barreiro, ó. Dando nessa pedra aí, essa água que junta aqui. Não vai embora, de jeito nenhum. E o plano do Manoel é ajudar a população. Esse rapaz aqui sabe fazer sorvete. Trabalhou muitos anos com sorvete. No momento, os vídeos dele estão pequenos ainda. O Manoel, ele me conheceu no canal Zé Maria Lima. Me chamou para fazer um trabalho aqui para os parentes. Nós recuperamos um tanque de água. Que aqui a água é muito difícil. Aqui quando não... Está verdinho assim, ó. Se passar três meses sem chover, a terra seca e a folha das árvores cai tudo, né? Só fica juazeiro. Juazeiro, agaroba, né? E outros... Algum. Mas o mato mesmo acaba. Aí o plano dele é ajudar os parentes, as pessoas... O Nordeste aqui, né? Já está aposentado. Então, o canal dele crescendo, ele tem esse objetivo de rodar as pessoas. E não paga nada para se inscrever. E eu, o Rob do Zé, a gente mostra esse trabalho, assim. Essas viagens. Porque se eu pudesse, gente, só via viajando. Eu também gostaria de arrumar um companheiro para viajar. E eu encontrei o Zé Maria Lima. Então, espero que você dê um like no meu canal e ajude esse canal a crescer. Porque aqui tem muitas pessoas. E lembrando um fato real, que eu... De Norte a Nordeste do país, muitas pessoas têm a cisterna feita pelo governo, mas ela está vazando e não consegue segurar a água. E se esse canal, o canal Jornada do Manuel, chegasse a um pantamar de ter uma renda, eu poderia recuperar essa cisterna dessa região de Norte e Nordeste do país para que ela pudesse ter água e não expediçar água. Porque água aqui é uma coisa dada de Deus e muitas pessoas não têm. Só consertando um pouco, ele falou Norte do país, mas ele se refere à região dele aqui. Porque o país é muito grande e para ele ter condições, ele tem uma equipe de uns 50, de uns 100 pessoas, que é muito grande, né? Que nem um governo dá conta de fazer tanta cisterna. O que ele quis dizer aí é que o canal crescendo, ele ia ajudar as pessoas da região, da cidade aqui, as pessoas que o canal pudesse alcançar. É lógico. Exatamente. Se o canal chegasse aí a 50 milhões, aí ele podia... Rapaz, eu tenho um sonho muito grande também de ajudar. O canal parou de crescer, o meu canal Zé Maria Lima. O canal crescia 3 mil pessoas por dia. Agora está a mil a cada 10 dias, a cada 15. Mas, gente, o importante é que eu consegui, através dos inscritos do Zé Maria Lima, e tem muitos que estão aqui também, chegar até aqui. O André me conheceu lá no canal Zé Maria Lima, não nesse, no Zé Maria Lima. E a gente conseguiu chegar até aqui. Recuperamos um tanque de pedra aqui. Está no canal Zé Maria Lima. Fantástico. É isso aí, gente. Só bênção, só alegria. Fica tudo com Deus. E eu vou colher aqui mais umas canjeronas, que eu vou lá para a Rocinha do Zé. E eu vou lá, ver lá um feijão. Vou fazer vídeo também, se o celular não descarregar. E se descarregar hoje, depois eu volto lá. E vou levar um pouquinho de canjerona, para a gente ir degustando. Isso é muito gostoso, saboroso. O suco disso aqui é maravilha. Fui. Tchau, um abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve. E depois vai ficar o link aqui do canal dele. Ele vai fazer um comentário. Vou dar um pouquinho de trabalho para ele, né? Porque tem gente que pede uma indicação, e aí ele fala, poxa, vai lá e deixa um comentário, e deixa o seu link. Tem uns que não deixa, não. Eles querem que a gente indique o canal dele, mostre, e nem o link. Ele não quer nem ir lá, não. Ele quer que a gente indique, ele não quer nem ir lá. Tem pessoas que não querem nem deixar o link. Quer dizer, eles querem que a gente faça aí a indicação e a gente vai procurar o vídeo dele lá no canal dele e deixar o link. Não. Eu falo, não, eu vou falar de você e você. Vai lá, deixa um comentário, me ajuda e deixa lá o seu link. É assim. E eu pego o link e vou pular no topo, no primeiro comentário. É, mas... Lembrando que o seu comentário é muito importante para cada um de nós. Isso. Pois é. Eu fiz uma indicação para o rapaz outro dia e ele não deixou o like dele, não. O link, não. Mas é assim, gente. Um abração. Fui. Cada um, cada um, né? Eu sim. E vamos que vamos para novo vídeo. Fui, tchau. Tchau, tchau. Abraço, like, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.